Nesta segunda-feira, no saguão do Palácio Piratini, foi aberta a exposição fotográfica Mulheres em Foco. A mostra foi organizada pelo Gabinete de Políticas Sociais para incentivar a reflexão sobre a relevância da mulher e de seus diferentes papéis na sociedade. A exposição faz parte de uma série de atividades realizadas ao longo do mês de março para marcar o Dia Internacional da Mulher. As 26 fotografias retratam mulheres de diferentes profissões em momentos diversos do cotidiano. Servidoras públicas do Estado foram as fotógrafas da exposição. Nós desempenhamos praticamente todas as funções da sociedade. E aí as que têm o dom da fotografia fizeram fotos mostrando ângulos que elas acham importantes, que queriam reproduzir, mostrar. Lise, que já costuma fotografar, optou por captar momentos entre mães e filhos. O papel da mãe hoje na sociedade, né? Uma cuidadora, assim, ela está tão preocupada e protetora também, né? Então foi mais ou menos o que eu quis mostrar com essa foto. Na realidade é a foto de uma amiga brincando com os filhos num momento único que ela teve, assim, né? Em função do dia a dia e tal. E aí eu achei muito interessante. Já a Ângela foi uma das retratadas da mostra. Ela foi captada na Semana da Consciência Negra. Eu tenho a liberação e a liberdade de, na Semana de Zumbi dos Somários, estar trajada, como eu me imagino, como eu desejo, sem nenhuma restrição. E eu só me sinto muito honrada. No próximo dia 30, as imagens vão para o Teatro Dante Barone, onde se unem a mais 15 fotos feitas por servidoras da Assembleia Legislativa. A mostra deve passar por diferentes instituições até o final de abril.